e aí e aí e aí e aí e hoje eu vou fazer um novo vídeo já me vou passar a fazer mais já caminho que ele tem uma demanda legal no meu canal então então legal então se vocês estão gostando de ser feito então vou passar mais demais justamente vocês estão pode ter mais de hoje então é assim de tarde de noite eu vou ter viajamento dia de noite noite vai ter banho vai ter viajamento então senta cadeira senta no banquinho senta na platona senta no sofá que vocês vão ver um dia de noite muito legal muito bacana e eu tá passando um card aqui pessoal um card que eu aqui vocês irem no canal do triumar alta então não perca o canal deles canal deles é muito legal e outro card que vocês irem no meu canal também canal rapata kendo também outro card que você fez vídeos então isso é só faz então top de hoje melhores filmes que você assistiu tal em top melhor graça filmes então top de hoje os melhores filmes que você assistiu então e isso é parte de treinamento parte 12 então aqui tá bom pessoal vamos lá e o resto vou começar aqui pessoal que você lembra em um filme que vocês assistiram muito quero que vocês Espera aí, espero que vocês fecham os olhos e imaginem que os outros olhos limitarizem um filme, melhor filme do mundo, melhor filme romântico, filme de ação, filme de fantasia, filme de harmonia, filme de magia e traz isso para a sua vida, então analise isso e traz isso para a sua vida. Então isso é real, nós assistimos reais, então faz a sua vida mais magia, então isso aí pessoal, faz a sua vida mais magia. Com esses filmes traz a sua vida mais magia e lembre-se de filmes com outras partes da sua vida, porque os filmes são parte de nós também, a gente ri, a gente alegra, a gente chora, mas mentaliza o filme mais, mais triste e mais alegre e lembre-se da pessoa que ficou com ela, a pessoa que ficou mais gentil com ela. Então, mentalize isso, então, mentalize isso e imagina a pessoa como se fosse até o seu lado mentalizando com você. Então, imagina isso e fecha os olhos, imagina, imagina e fecha os olhos, isso, imagina isso aí pessoal. Imagina e só respira fundo, imagina. Ficava um pouquinho romântico, romântico é muito legal. Então, romântico é muito bom romântico, imagina um filme de ação, de ação é legal também. Aí, mentaliza a sua metade, a sua metade, a sua metade, a sua metade com a pessoa do seu lado. E você nunca vai estar sozinho com essa pessoa, então, só assim que você te aperta essa pessoa. Então, essa pessoa sempre vai estar do seu lado. Então, com você mentalizando com essa pessoa do seu lado, nunca vai estar sem você. Já vai estar com essa pessoa, sacado? Então, é isso. Mentalize esse vídeo, mentalize o melhor cenário pra você. Em uma cena de ação, romântico e drama. Que se mentalizem e tornem isso real. Isso aí pessoal. E eu quero que você deixe um like no vídeo. E se inscreva no canal, se inscreva no canal aqui, dá um forcimento. E pessoal, divulgue meu canal pra divulgar o canal, porque eu vou dar um forcimento no canal que se divulgar. E essa parte doze do vídeo de fechamento. E é isso pessoal, divulgue meu canal. E até de noite, porque até de noite tem mais vídeo de fechamento, tá bom? E talvez sábado terá um vídeo de tecno do sábado. Então, sábado tá vídeo de tecno do. Então, até mais. Até mais. Tchau pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.